ZYD 468, Rádio Imprensa FM Estéreo, 102,1 MHz, Rio de Janeiro. Foi como um filme de amor. Alô, gatinhas! Já em todas as lojas, o LP, cassete e CD do cantor Vanguarda, com a música Filme de Amor. Corra e compre o seu, um lançamento RGE. Que, onde é essa que é você? Alô, gatinhas! Vocês se lembram desta música? Eu só vou falar e não vou mais repetir, porque essa mina fez eu vontade de sorrir. E desta aqui? Podem voltar a sorrir, gatinhas! O grupo Força do Rap estão de volta! Bingo, Pichote, Nave, Setinho e Martinhos! Esse é o grupo Força do Rap. Aguardem! Você não esperava por isso, mas agora já está feito! People, 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 Volume 5! O Combate! People, Volume 5! Todos os sucessos em um só! Oê! Kita é dinheiro! Peoples, Volume 5! Só tá com um pancadão DJ! Par com a velocidade máxima do punk buscar o seu Peoples, Volume 5! Já vem da ECD, Cascatas Records. Pra você que gosta de som forte, vem aí a Curte São Rio Implacável, o poder do som. Alô gatinhas, o cantor Vanguard estará neste sábado no Esporte Clube Maricá. Vanguard, SD Boy, Suel, Amor e Moisés. Trigonometria, tem Vanguard e Shark Mix. No Guadalupe tem Vanguard, MC Ed, Las Vegas e América Star. Já em todas as horas, o LP, Cassete CD, com a música Filme de Amor do cantor Vanguarda. Senhorasinhas, o Vanguard espera por vocês. Águia Disca Informa, Alô Caxias. Neste domingo no Clube Recreativo Caxiense, tem Águia Disca, Espeu, Choque de Monstro, Caldinho e Bochecha, Bob Hum, Rony Sargento e Marcelinho Juboi. Em três ambientes, a partir das seis da tarde, com domas totalmente grátis, até às dezenove horas, cavaleiro só três reais, até às sete da noite. Realização diretoria do Caxiense e do Viettramida Vandir, é claro. Atenção, galeras da Zona Oeste. Neste domingo, só vai dar o Campo Grande Atlético Clube, com a Gota Seropininho e Oficina do Som, e uma queima de fogo jamais vista. Não perca, neste domingo, no Campo Grande, a Gota Seropininho e Oficina do Som. Valeu! Atenção, contrate os melhores MCs do momento. Marcio Igoró, MC Mulato com a música Madagascar e Ed com sucesso livre para amar. Ligue 577-6903. Fale com o DJ Tralha. É isto mesmo, Marcio Igoró, MC Mulato e Ed. Ligue agora 577-6903. Somente com o DJ Tralha. Com a palavra, quem entende de sucesso, DJ Jacaré, operador de áudio da Rádio Imprensa FM. Por que a People's? A People's, sem dúvida, é uma das melhores equipes do Rio de Janeiro. Eu, Jacaré de Jeiro, da Imprensa FM, com certeza assino embaixo. Criar e construir. Assim é a People's. Atenção, atenção, todos os MCs do Grande Rio. Se o problema é gravar o seu rap, ligue para 712-5990 e fale com a People's. Gravação em CD, MD ou cassete.